Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez um vídeo especial nesse período que nós estamos de segunda férias da Fórmula 1, vamos assim chamar, e eu tenho um convidado super especial aqui conosco hoje, que é o Adalto do Autorraise, que tem um tempinho né Adalto, porque a gente não bate o papo, é um prazerzão te receber aqui, seja muito bem-vindo ao Ressaca Motor, a gente mudou de nome né, foi de Ressaca F1 para Ressaca Motor e tal, é a primeira vez aqui no Ressaca Motor né? É verdade, grande Matheus, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, o cara que manja muito de Fórmula 1, e com os seus cofrados, os seus telespectadores aí, que é um grande número né, muito legal. Ah, estamos juntos que é isso, entendo só um pouquinho, porque a gente vai extrair de você hoje aqui, a gente vai extrair bastante de você, inclusive Adalto, queria começar o seguinte né, a gente sempre fala muito de temporada 24, fica falando do que está acontecendo atualmente e tudo mais, e tem motivo para isso né, é legal conversar sobre o esporte atual, só que nesse período eu queria um pouquinho, um algo diferente, e aí eu quero começar com o seguinte, primeiro, tem quanto tempo que você já acompanha a Fórmula 1? Bom, acompanhar mesmo, a primeira vez que teve IGP do Brasil, em 1972, meu pai me levou, e aí eu peguei o vírus ali, foi uma coisa assim do outro mundo, a gente nem sabia o que era a Fórmula 1, apesar de eu já ter corrido de kart, nem sabia exatamente o que era a Fórmula 1, então, aí meu pai queria fazer um programa diferente comigo e me levou para assistir, Interlagos era muito longe, né, muito fora da cidade, a cidade acabava no aeroporto de Congonhas, e de Congonhas até a pista de Interlagos era uma estrada, uma estradinha de mão dupla, sem nada do lado, mato, mato. E hoje a cidade passou o circuito de Interlagos e foi muito além, foi muito além, foi a primeira vez que foi lá. De Guarulhos para Interlagos tem chão, então a cidade cresceu isso tudo de lá para cá, ela cresceu de Guarulhos? Não, não de Guarulhos, o aeroporto de Congonhas. Ah, Congonhas, perdão, Congonhas, ainda assim é bastante. É bastante, não é muito, é muito. Congonhas já era um pouco afastada, já era um pouco fora da cidade, né, Imagina Interlagos então, era bem fora da cidade, era uma viagem. Em 2022 eu estava hospedado ali perto do lado do Ibirapuera, do lado ali, e demorou, eu ia pelo transporte ali parceiro da Fórmula 1, né, que era um ônibus e tal, demorava uma hora até Interlagos para chegar do Ibirapuera para o Coisa ali, para Interlagos. Chãozinho. Tem trânsito tudo, né? Aham, sim, não, perrengue, perrengue. Mas então, grande prêmio do Brasil, então, é onde começa essa história, e o que te impressionou ali naquela ocasião, Adalto? Foram os carros, os pilotos, tinha algum piloto que você já estava querendo ver, tinha alguma coisa assim? Ou foi tudo novidade? Não, lógico, a gente queria ver o Emerson, porque, né, foi uma... Essa corrida foi um extra campeonato, né, o Emerson já era campeão, se eu não me engano, ele já era campeão. Então, a gente queria muito ver o Emerson, mas quando você chega e começa a ver os carros parados ali, né, para a largada, você já fica impressionado, e quando eles ligam os carros, então, é uma sensação, é uma sensação inesquecível aquilo, porque o barulho, né, então eu tive várias sensações. Na largada, quando sai aquela fumaceira, vai todo mundo, ia todo mundo, o Interlagos Antigo, na curva 1, e na primeira volta, quando eles vêm de pé cravado, a gente estava bem na frente do box. Então, você ouve, primeiro você ouve, você não vê os carros, eles vêm na subida, né, do café, você não vê, só vê aquele barulho chegando, chegando, e quando eles vêm, quando eles passam na sua frente, tremia tudo, né, porque a bancada tremia, apesar de ser de concreto, a tremia, e era uma, sabe, meu pai falava que o meu olho estava desse tamanho, assim, né, E você achava que eles não iam fazer a curva 1, o tamanho da velocidade que passava na frente ali. Então, realmente foi uma coisa, assim, de louco, né, e o Emerson estava ganhando a corrida, e aí quebrou a suspensão dele, no meio da reta ali, e ele bateu, inclusive, pertinho da gente, onde a gente estava sentado. Você estava onde ali? Você estava na reta principal? Estava na reta, basicamente, na frente do box. É, estava ali. Na frente do box. Tanto é que quando acabou a corrida, eu e meu pai me pôs de cavalinho, né, e eu já era grande, tinha 10 anos de idade, eu não sei como ele aguentou. E nós invadimos, nós e mais, sei lá, 5 mil pessoas, invadimos o box. Invadimos o box. De alguma maneira, conseguimos chegar perto do Emerson, eu já estava no chão, meu pai não aguentava mais, e o Emerson passou a mão no Emerson e falou, aí, meninão, falei, nossa, aí passou aquele vírus louco, né, aquela coisa. E de lá para cá eu virei um completo imbecil e retardado por Fórmula 1. Cara, que louco. Bom, essa corrida, se não me engano, foi vencida pelo Reutemann, correto? Pelo Reutemann. Porque a corrida extra-campeonato, se não me engano, foi o Reutemann que venceu. Foi, foi. O Reutemann venceu, acho, várias vezes o GP Brasil, né? É, eu não vou saber quantas, não sei. Ele venceu lá, até em Jacarepa agora ele venceu. É, eu não vou saber dizer de cabeça, não. A minha memória já não é grande coisa, ainda vai falar do Reutemann. De cabeça também não sei, mas eu lembro que ele venceu pelo menos umas 4 vezes, acho. Pô, então venceu muito aqui no Brasil. Deve ser um dos principais vencedores, né? Vou até puxar aqui os principais vencedores do GP Brasil, porque senão... 3 ou 4 vezes ele venceu. Ele deve estar entre os principais vencedores, então. Se eu puxar aqui agora, Grandes Prêmios Brasil, os maiores vencedores vão ver. Reutemann venceu 3. 3, né? 3. Ele perde pro Schumacher, que venceu 4, e o Prost, que venceu 6. 6, o Prost? Prost e 6, é o maior vencedor. É, impressionante o Prost. O Prost é um piloto que poucas pessoas falam, que pra mim é o segundo melhor piloto da história. Perde pro Senna? Eu acho que sim. Imaginei, imaginei. Mas vamos até entrar nisso, assim. Bom, o Senna ali, ele vai estrear em 84, se não me falha a memória agora, né? Ele vai estrear em 84. Então, nesse período de 72 a 84, você tinha um piloto já favorito? Você tinha alguém que você considerava já o melhor? Alguma coisa assim? Alguma equipe? Ou não? Ou o Senna que foi o... Não, não, tinha o Emerson. Eu torcia pro Emerson. Até quando ele saiu e foi pra Copersul, eu torcia pra ele, né? Mas eu gostava de outros pilotos também. Não era só torcida pro Emerson. Eu torcia pra ele, muito. Era tipo o meu ídolo. Mas, assim, tinha outros pilotos que eu gostava. Depois, quando o Gilles Villeneuve começou a andar muito na Ferrari, eu passei a ser muito torcedor dele também. Piquet, né? Quando o Gilles Villeneuve morreu, eu virei um piquetista roxo. E eu vou falar uma coisa pra você, Matheus, que muita gente não sabe. Eu nunca fui cenista. Ah, nunca? Não, nunca fui um torcedor mesmo do Senna. Porque quando o Senna tava na Fórmula, o Piquet também tava. E eu torcia antes já pro Piquet. Pro Piquet, hein? É. Então, é lógico que eu torcia pro Senna também. Mas eu era, antes de torcer pro Senna, eu era piquetista. Quando os dois, quando os dois duelavam na pista, a minha torcida era pro Piquet. Então, a passagem do Piquet, na Hungria, de lado, aquilo pra mim, eu saia... Se eu tivesse fogos em casa, eu saia na rua, saia no quintal pra jogar rojão, porque aquilo ali foi pra mim. Até hoje, eu considero a maior ultrapassagem que eu já vi. Não, e por muitos é considerada a melhor, né? A maior de todas, que ele vai de lado, né? Fazendo ali na primeira curva da Hungria. Isso. E ele tentou umas voltas antes, né? Ele tentou, mas ele não conseguiu segurar o carro, né? Aí o Senna recupera a posição, se eu não me engano. Exatamente, exatamente. O Senna era um cara que era muito difícil, é ultrapassado, né? E a pista era um pouco mais estreita do que é hoje. Então, o Senna pôs o carro dele no meio da pista, e não cabia por dentro, o Piquet pegou e foi por fora. Na primeira vez não deu certo, como você falou, ele perdeu muito, o carro o Senna recuperou. Mas na segunda vez, ele viu que ia acontecer a mesma coisa, ele segurou mais o carro e conseguiu ultrapassar, e foi uma coisa... Você já viu essa ultrapassagem por narração gringa, inglesa, ou espanhola? Não, só via a do Galvão. Ele falando, vai de lado, vai por fora de lado. Os caras gritam, e os caras falam, nossa, o que é isso? É do outro mundo, isso não existe. Quer dizer, realmente, uma ultrapassagem que nunca saiu da minha cabeça, é isso até hoje. É isso aí, é um Gris 86, se não me falha a memória, né? É. Acho que foi a primeira vez que eu fiz da Hungria, né? É, o Hungria 86, o Senna estava de Lotus. Isso. De Lotus. O Piquet estava de... Williams, ali já era Williams. Williams. Já era Williams. É não, é uma ultrapassagem, até porque, se a gente for ver, independentemente do período, da Fórmula 1, meter um carro de lado daquele jeito, fazendo um drift praticamente, não existe. Não existe. Um carro com muito menos aderência do que é hoje, mas com uma potência absurda, né? Aqueles carros em classificação, chegavam a 1.400 cavalos, uma coisa muito absurda. Na corrida não, evidente, mas na classificação. E o carro, muito difícil de controlar, porque tinha muita potência para pouca aderência. A aerodinâmica era jurássica, né? Era aderência mecânica, basicamente, o carro tinha. Que é uma coisa que precisa hoje em dia, né? Hoje, sem aerodinâmica, hoje, acho que os carros, sei lá, 15 segundos mais dentro por volta, sei lá. É, não, é outra coisa. Tem os prós e os contras, sempre tem. É. Mas nesse caso, assim, dessa vida pré-Sena, a gente fala muito de Sena aqui no Brasil, né? Mas essa vida pré-Sena, assim... Por exemplo, uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade de perguntar, é... A Copa e Suca teve esse impacto todo aqui no Brasil? O brasileiro comprou a ideia da Copa e Suca? Só no começo. Só no começo, né? Porque você ter uma equipe brasileira de Fórmula 1 na década de 70, era como hoje a gente querer ir para Marte e chegar lá antes dos outros, antes dos Estados Unidos, entendeu? Era uma coisa... É, era uma coisa... NASA. Então, quando surgiu a ideia, tudo, todo mundo, a imprensa, o povo abraçou, mas você sabe como que é brasileiro, como é imediatista, como, né? E achavam, né, que o Emerson, por ser bicampeão mundial, por ter rejeitado a Ferrari, o Emerson ainda tinha mais um ano de contrato com a McLaren... McLaren, né? É. Que ele provavelmente ia ganhar o título de novo com a McLaren, assim, quase certeza, e depois ia para a Ferrari, já estava tudo certo. Aí apareceu o irmão dele com a Copa e Suca, e abandonou isso para sentar na Copa e Suca. E aí o brasileiro abraçou a ideia, mas, assim, logo no primeiro ano, depois de, sei lá, cinco, seis corridas, já começaram só as críticas, só as críticas. Aí virou motivo de chacota, porque o povo e a imprensa não entendeu o que é a Fórmula 1, quanto tempo demora para vencer. Por exemplo, a McLaren, quando o Emerson foi campeão, a Emerson foi o primeiro campeão pela McLaren. A McLaren já tinha quase dez anos quando o Emerson foi campeão por ela. É uma coisa que demora, ainda mais saindo do zero, longe de tudo, né? A gente está aqui no Brasil, que nós estamos tudo na Inglaterra, muita coisa nos Estados Unidos também de peça para comprar, para fazer. A gente está aqui longe de tudo. Era muito difícil e o povo não teve paciência, a imprensa muito menos, e virou motivo de chacota, né? Até fechar a equipe, né? Mas passou por lá, Adrian Newey, Keck Rosberg, passou muita gente boa, passou um que depois foi chefe de equipe do Senna na Lotus também, também teve na Copersuca. Tivemos o Ingo Hoffman na Copersuca, né? O próprio Emerson, o Emerson fez um segundo lugar aqui em Jacarepaguá. E aí, aí não, quando fez o segundo lugar, todo mundo, né, comemorou tudo. Ah, agora vai, agora vai. Não era assim, entendeu? Na corrida seguinte já não foi segundo, já foi mais para trás. Não era fácil, não. Não era fácil. O pessoal não entendia que muitos campeonatos, a Copersuca chegou na frente da Ferrari, na frente da McLaren, e não dava um valor para isso. Porque, ah, o que é um sexto lugar, né? O que é um quinto lugar? Não ganhou quinto, segundo, útil, é a mesma coisa, entendeu? Então, aí eles foram virando motivo de chacota e até perder patrocínio e ter que fechar a equipe. Eu acho que é a mesma mentalidade que o brasileiro teria hoje, eu acho. Eu acho que sim. O pior é isso. Acho que não mudou, acho que teria hoje assim também. É, porque o brasileiro tem esse negócio, né, do não tá vencendo, então não presta, né? Isso, isso, isso. É curioso isso, porque a gente veio de uma safra excepcional, né? A nossa melhor safra do automobilismo. Você tem o Fittipaldi sendo campeão, e aí já emenda no Piquet sendo campeão, e já emenda no Senna sendo campeão. É, e depois emenda no Rubinho, quase campeão, e no Massa, quase campeão também. É, então, mas assim, é uma trinca de campeões num espaço curto ali de tempo. Curtíssimo. O brasileiro ficou mal acostumado, né, com o título. E existia esse valor, assim, pro Emerson e pro Piquet? Existia essa mídia pra eles, esse espaço pra eles, pro brasileiro poder curtir com eles as conquistas? Não igual existiu pro Senna, não igual, não. Existia, lógico que existia, né, mas assim, não era igual como aconteceu com o Senna, porque o Senna foi muito glorificado pela emissora que transmitia, o narrador era amigo do Senna, então, e o brasileiro já tava um pouco mais acostumado, porque já tinha cinco títulos, né, já tinha dois do Emerson e três do Piquet, e o brasileiro então tava um pouco mais... Só que aí o que o Senna fez foi trazer o povão pra Fórmula 1, né. Então, o que o... Você conversava... Porque antes do Senna, você conversava sobre Fórmula 1 só com amigos íntimos que gostavam muito de Fórmula 1, né. Pouquíssimos jornalistas, pouquíssimos jornalistas que cobriam o Fórmula 1, que iam nas corridas, tudo, quase nada. Era basicamente, você dependia da emissora oficial pra saber o que tava acontecendo, né. Ou você ia comprar revista importada, que demorava três meses pra chegar aqui no Brasil também. Então, você ia encher o saco do seu jornaleiro, fazia ele comprar, mas demorava pra caramba, entendeu. Quando chegava, o jornaleiro te telefonava, você tinha que dar tua mesada pra comprar uma revista, entendeu. Era um sufoco, mas era muito gostoso também, né. Quando o Senna chegou, aí massificou, aí você falava com Fórmula... Todo mundo sabia quem era o Senna, todo mundo achava que já entendia de Fórmula 1, né. E todo mundo achava que o Senna ia ganhar a próxima corrida. Era... foi uma coisa... uma coisa, assim, impressionante mesmo. É, quando ele... quando o Senna morre, se eu não me engano, ele é o segundo maior vencedor de corridas da Fórmula 1 naquele momento. Porque você tem o Proste à frente dele... Isso. E entre os dois, eu acho que não tinha ninguém. Não. E pole position, então, era disparado o melhor. O maior. É, o maior. Era disparado. Então, é... Não, realmente, foi um... ele... 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 no tempo dele, ele foi um fenômeno, né. Um fenômeno muito impressionante. Quando ele morreu, quando o corpo dele chegou aqui em São Paulo, foi feriado. Porque ele não parou a cidade inteira. Você não conseguia sair de casa, né, entendeu. Tinha milhões de pessoas na rua, é... nas avenidas. Olha, eu não sei como não deu algum problema, né. Hoje, acho que daria problema isso, entendeu. Porque, realmente, eu nunca tinha visto uma paralisação daquele tamanho, uma imobilização. Impressionante. Foi impressionante mesmo. É, não. Como você disse, eu sou de 95, eu não vi o Senna. Eu nasci um ano depois da morte dele. Um ano depois. Mas, pelo que a gente vê, assim, o impacto que ele causou, né, no período que ele esteve lá, principalmente ganhando os títulos, corridas, é um impacto que... eu não quero entrar muito em outros méritos a não ser a corrida, mas, com certeza, é um período em que o brasileiro estava muito mais ligado na Fórmula 1. Você tinha na Fórmula 1 a esperança de bons resultados, porque a seleção brasileira de futebol também não vinha de grandes, né, de grandes momentos. Em 94 é que vai acabar vencendo. Vencendo. Mas, eu acho que é um combo de fatores que leva a essa mobilização toda. Porque, por exemplo, se o... vamos supor, o Felipe Masson, naquela molada dele lá em 2009, se ele morre, eu não acho que teria essa comoção toda. Teria uma comoção, porque no ano seguinte ele tinha sido vice, né, por um ponto e tudo mais, mas eu acho que não ia ter essa comoção toda do Senna. Não, não tinha. Quando o Senna morreu, assim, como você falou, estava tudo a favor de ter essa comoção, porque nada dava certo aqui no Brasil. Nem a seleção brasileira, que era a única alegria do povo, nem isso estava dando certo, né. Apesar do time de 82 ser um time espetacular, não ganhou porque futebol não ganha sempre o melhor. A seleção de 82 de futebol brasileira era disparado o melhor time do mundo, mas, né, num jogo com a Itália, que a gente, se jogasse 100 vezes, ganhava 99, perdeu aquele, né. Então, foi eliminada da Copa. Então, só o Senna dava certo, entendeu. A única coisa que dava... plano econômico não dava certo, nada dava certo. Tudo aqui era um sufoco desgraçado. E o Senna ia lá domingo e cravava, fazia pole, a maioria das vezes vencia a corrida. Quando não vencia, ele lutava demais, entendeu. Aí ele vencia a corrida e pegava a bandeira do Brasil. Então, ele virou realmente um herói nacional pra todo mundo, não só pros aficionários de Fórmula 1, entendeu. Sim, sim. Não, eu compreendo, assim, eu compreendo que há um impacto genuíno nas pessoas com o Senna. Ainda mais por ele ter morrido durante uma corrida, né. Não é um caso como o do Schumacher, que depois que aposentou, sofre um acidente, né. Não é alguma coisa nesse sentido. Ele morre durante a prova. Durante a prova. Ao vivo. Um campeonato em que ele poderia disputar um título. Sim. Então, eu entendo o impacto. E, assim, você se considera, então, mais piquetista do que cenista? Sim, sim. Eu me considero mais piquetista. Na pista, né. Na época deles, no auge dele. Sim, sim, sim. E, sim, falando nesse sentido mesmo. Sem florear demais, assim. Naquele momento... Porque o piquet, pelo que a gente vê, né, tem até menos dados pra eu poder acompanhar do piquet. Menos corridas disponíveis aí online e tal. Mas o piquet, ele era um grande acertador de carro. Sim. Além de ser muito habilidoso e inteligente, né. Sim. Porque tinha uma inteligência de corrida, assim, na época dele, ele era, assim, ele era o melhor nisso. Ele pegou muita coisa do Lauda. Ele foi companheiro de equipe do Lauda, na Brabham. E o Lauda, que era um cara muito fora da curva. Não só pilotando o carro, como de inteligência, né. Como acertador também de carro. O piquet aprendeu muito do Lauda, né. Puxou muito do Lauda. E depois o Prost teve esse professor também, né. O Prost também correu na McLaren com o Lauda. E os dois, tanto o piquet quanto o Prost, viraram grandes acertadores de carro, desenvolvedores de carro, de coisa nova, tudo. Muito com o que eles aprenderam com o Lauda. Porque o Lauda, quando chegou na Ferrari, na década de 70, ele falou que parecia uma garagem de caminhão. E ele falou assim, que mudar tudo isso aqui não tem como ganhar. Desse jeito. Mudou tudo. E nessas mudanças ele também aprendeu, né. E depois o Piquet e o Prost, que são pessoas inteligentes. Não sei se a inteligência emocional também é boa. Mas a inteligência de corrida já eram caras inteligentes. Já eram caras que sabiam, tinham leitura de corrida. Estou aprendendo muito com o Lauda e foi isso que você falou. O Piquet inventou um monte de coisa. O cobertor que tem até hoje, reabastecimento, um monte de coisa. Ele e o engenheiro dele inventaram. É uma era romântica da Fórmula 1, né. Uma era de coisas, assim, muito diferentes de hoje em dia. O piloto mexia diretamente no carro. Hoje em dia a gente não vê isso. A gente tem uma equipe inteira ali, dezenas de pessoas. Um mexe no pneu, o outro vai mexendo no motor, o outro vai mexendo na soalha, o outro tá mexendo não sei na onde. É uma era completamente diferente. Eu acho que é uma era que passa uma sensação, talvez pra quem viveu essa época uma nostalgia e pra quem não viveu um romantismo, né, assim. Mas passa uma sensação de que era mais simples e mais divertido. É, e é mais acessível também. Não era tão caro como é hoje. As equipes, como você falou, por exemplo, tinha um teste de pneu aqui em Jacarepaguá na década de 80. Que antes da temporada eles vinham fazer teste de pneu. Os caras ficavam de calção, só. Descalço. Quando esquentava demais eles põem chinelo e calção. Entendeu? Os mecânicos, entendeu? Cabelo comprido, ouvindo música. Tomando cerveja, tudo ali no box, tudo ali sendo filmado, entendeu? O piloto parava e gritava, quando não tinha rádio. Então, gritavam, né, um com o outro. Era, era, você, você, você falava, pô, eu poderia fazer parte disso, né? Hoje parece tudo astronauta, né? Uma pessoa, uma criança, um adolescente, vai, de 13 anos, vai num GP do Brasil, olha aquilo e fala, nossa, os caras são astronautas, né? Isso aqui é uma coisa do outro mundo, né? É muito fora da realidade, né, Brasil? Exatamente. Era mais assim, parecia mais humano o negócio. Mas já era super profissional, os carros eram absurdos, né? Os carros andavam, assim, uma barbaridade. Como andam hoje, a relação é a mesma. Perto dos carros que tinham na época, um Fórmula 1 era um foguete interplanetário, entendeu? Sim. E o bairro, uma coisa que tinha, que hoje não tem mais, era o ronco, o barulho, né? Nossa. Meu, vou falar uma coisa pra você, Matheus. Uma das coisas que eu não esqueço na minha vida foi quando a Fórmula 1 voltou pra São Paulo, foi em 1990, que ela passou uma década quase, a década de 80 no Rio. Eu fui duas vezes lá na corrida no Rio. Na primeira e na segunda. Depois eu não fui mais. Então, quando eu voltou aqui pra São Paulo, fazia tempo que eu não escutava o barulho dos carros. E como São Paulo tinha mudado a pista e o Circuito Novo, teve um treino na quinta-feira. E na época tinha esse treino quando era a pista nova. E consideraram pista nova porque a pista mudou completamente, né? E eu tava lá no setor G do outro, na reta oposta, que hoje é ainda reta oposta, é reta oposta. Se eles subiam hoje, eles descem, né? E eu ouvi um carro ligar dentro do box. Um barulho, um ronco, que eu fiquei todo arrepiado, assim. Tava eu e um amigo meu, que também gostava muito, gosta até hoje. De forma, um dos poucos que gosta até hoje. Nós ficamos todos arrepiados. Falei, meu, que isso? Isso é uma... Ligaram uma bomba dentro do box, né? Um barulho, assim, impressionante, né? Nunca vou esquecer. Isso a Fórmula 1 perdeu, isso acho que não recupera mais. É, eu gostaria muito que recuperasse, viu? Voltasse um V10 aspirado, né? Que era fantástico. Eu cresci com o V10, né? Eu peguei aquele período dos anos 2000, ali, final da década de 90, nos anos 2000. Eu peguei o... O meu crescimento foi ouvindo o V10. Então, pra mim, marcou demais aquele V10 aspirado. Aquele som agudo, né? Passando na reta, estridente, alto. Isso, isso, isso. Aquela coisa... O V10, eu acho, inclusive, que... Se eu tivesse que escolher entre V10 e V12, acho que eu escolheria até o V10. O Ronco do V10, acho que era, talvez, melhor que o do V12. Eu também acho, porque o V12, ele foi muito turbo, né? Na época da Fórmula 1, então ele não era tão agudo, né? Mas teve também aspirado. Teve aspirado? Porque eu lembro de V12 turbo, quando eu vejo, assim, as especificações de alguns carros. Tinha um motor Lamborghini, naquela equipe La Russie, se eu não estiver louco, mas acho que era La Russie, Lamborghini V12 aspirado, que aqui na reta de Interlagos, quando ele passava, você queria torcer pra esse carro aí. E ele era ruim, não era? Era ruim, era equipe de trás, entendeu? Tinha muito motor, o motor falava muito alto, mas o carro era ruim. O piloto, acho que ficava até com medo, né? De acelerar o carro. O carro era ruim, você via que na freada ali pra curva do lago, quando o piloto metia o pé, o carro mexia, entendeu? Ah, segurado. Exatamente, você fala, nossa senhora, o cara deve estar muito assustado dentro desse carro aí. Parece um kart, né? Você preia o kart, dependendo da velocidade, você tem que estar aquela segurada, assim, que ele já quer sair, já quer te jogar. É, naquela tremida. Só que é um kart de mil cavalos, né? É, exatamente. Tá doido. E eu queria voltar um pouquinho, porque eu tô anotando aqui, se a gente tá conversando, eu vou anotando uma coisinha ou outra. Tem um personagem que você citou, que eu vejo que ele divide muito opiniões na história da Fórmula 1. Alguns tem, assim, como um piloto fantástico, outros falam que não era essa coisa toda, que é o Villeneuve. O Villeneuve, o Gilles Villeneuve, ele, pra você, ele foi, porque você citou ele num contexto aqui positivo, né? Sim. Então, pra você, ele foi um desses grandes pilotos, desses caras, assim, absurdos? Olha, ele era muito rápido. O Nick Lauda chegou a dizer, e o Nick Lauda ainda corria, que ele era o piloto mais rápido da Fórmula 1. Mas o Villeneuve, ele tinha um defeito, ele exagerava, né? Ele exagerava. Ele cometia muito overdrive, ele exagerava. Quando ele via, quando ele estava vendo que não dava pra ganhar, ele só tem seis vitórias, né? Tudo bem, ele correu pouco, morreu cedo, né? Mas ele teve pouco tempo, o carro, pra ganhar. Então, por isso que essas seis vitórias representam bastante, né? É como se o Norris, vai, Deus me livre, falecesse na próxima corrida, entendeu? Entendi. É um cara que teve pouco tempo, o carro, pra ganhar. Entendi, entendi. O comparativo. Eu sei que vai ter gente querendo forçar bafo, falando que você tá comparando o Norris com o Villeneuve, mas eu entendi. Eu entendi o que você tá querendo dizer. Fazer o quê, né? Não tem nada a ver. O Norris era muito agressivo no volante. O Norris. O Villeneuve era muito agressivo no volante. Ele ultrapassava, se não fosse por bem, ele ultrapassava por mal. Na Marra, aquela disputa com o Indijon-Prenois, com o... Ah, esqueci o nome dele agora. Com aquela Renault histórica. É aquela que eles vão nas últimas três voltas, um jogando no outro, pra fora, e não sei o quê. É belíssima aquela disputa. É belíssima. Aquela disputa pelo segundo lugar, não era nem pela vitória. Não, é belíssima. Aquilo ali é fantástico. Hoje em dia, os dois teriam sido banidos. Banido e o preso. Manda prender. Aquilo ali é automobilismo na sua melhor configuração. Aquilo ali é fantástico. Exatamente. Então, ele era o piloto que dava espetáculo. O cara show. O cara que todo mundo torcia. Mas ele não era o melhor. Eu tenho que reconhecer. Talvez ele fosse o mais rápido. Talvez não. Certamente ele era o mais rápido, mas ele não era o melhor. Porque ele exagerava muito. Então, ele errava muito. Quando o carro dele não estava... Não era... Ele via que não ia dar para vencer. Ele queria ir para frente de qualquer jeito. E acabava errando. Acabava rodando. Saindo da pista. Batendo. Os acidentes. Ele teve alguns acidentes antes. Assim, pavorosos também. Antes dele morrer. E no que ele morreu, nem... Olha, foi um acidente que nem dá para culpá-lo. Assim, porque o cara que estava na frente... Ele deu uma chegadinha para o lado. O Villeneuve ia ultrapassá-lo para fazer a tomada para a curva. E o cara, quando viu o Villeneuve no espelhinho, ele deu uma assustada. Ele mexeu um pouco o carro. Então, a roda da frente do Villeneuve bateu na roda de trás desse cara. Que está me fugindo o nome agora. E aí, o carro dele decolou. Ele decolou e caiu assim. E tem esse acidente aí para todo mundo ver. É uma coisa muito pavorosa. O carro, a Ferrari cai de bico e ele é ejetado para fora, assim, né? É um acidente pavoroso. Ele ficou sem couro cabeludo, para ter uma ideia. O capacete saiu e levou o couro cabeludo junto, né? E eu torcia tanto para ele nessa época, que eu joguei tudo o que eu tinha de Fórmula 1. Eu joguei foto, minhas fotos no kart, jornal, revista, capacete, meu primeiro capacete, segundo. Tudo, eu joguei tudo fora. Falei, nunca, nunca mais vejo. E 82, a nossa, foi a única temporada que, a partir de Zolder, eu não vi mais. Eu não assisti mais a temporada inteira. Nossa, foi impactante mesmo, assim, para você. Foi muito impactante, muito impactante. Mas, olha, foi no mundo inteiro isso. A temporada de 82 foi uma das mais, das menos assistidas no mundo inteiro. Aconteceu isso com muita gente. Muita gente torcia para o Villeneuve. Ele era, assim, disparado, o piloto mais querido da Fórmula 1. Ele era, porque, além de ele ser muito agressivo, ele era muito simpático fora da pista. Ele dava atenção para todo mundo. Ele dava autógrafo para todo mundo. Enquanto os outros pilotos davam cinco, seis, já saiam andando, ele ficava lá, uma hora, dando autógrafo, tirando foto. Então, ele era muito simpático, diferente do filho, né? Que nunca foi muito simpático. Ele era extremamente carismático, simpático. Então, foi duro. Foi uma época muito dura. O Jacques, você considera um piloto, assim, de alto nível? Porque é um dos poucos casos na Fórmula 1 de pai e filho campeão. Ou, quer dizer, ele não é campeão, na verdade, né, o Villeneuve? Mas é pai e filho vencedor de corrida. É. Olha, eu acho que quando ele chegou na Fórmula 1, digamos que nos dois, três primeiros anos, ele foi de alto nível. Depois caiu o nível dele, depois ele começou a se preocupar em ter equipe, ele começou a se preocupar com outras coisas, tirou o foco da Fórmula 1. E ele, para ser de alto nível, ele precisava de foco total, né? Ele não era um cara, assim, extremamente talentoso naturalmente, entendeu? Ele não tinha o dom, ele precisava de foco, né? Precisava treinar, precisava de foco, tudo. E aí ele perdeu um pouco disso e aí ele caiu muito o nível dele. Mas quando ele foi campeão, ele era muito alto nível. Quando ele chegou na Fórmula, ele já ia ganhar a primeira corrida, inclusive. Ele não ganhou a primeira corrida dele. Você nem deve lembrar, porque você era muito pequeno. Não, 96, né? É. 96 eu tinha... 96, é, acho que 96. Eu tinha um ano. Então, ele ia ganhar na Austrália, ele ia ganhar a corrida. E o carro dele fumou, faltando três, duas, três voltas. A Williams fumou e ele teve que tirar o pé e aí o Rio ganhou. Porque ele ia ganhar a primeira corrida, a estreia. Entendeu? Então, você vê que era um piloto de alto nível, né? Aí, no ano seguinte, foi campeão. Mesmo com o Schumacher tentando fazer a mesma coisa que tinha feito com o Rio em 94. Jogando o carro pra cima ali. Dessa vez, quem se deu mal foi só o Schumacher. Então, ele era. Mas, aí, foi caindo. A Williams caiu também. A Williams perdeu. Perdeu o Adrian Newell. Perdeu um monte de coisa. E também deu uma caída. Ele caiu mais do que a Williams. Depois, ele tentou outras coisas. E aí, não dava mais. Ele devia ter parado antes. É, porque ele chega na Fórmula 1 como campeão lá da Indy, né? Não sei se era kart ou Indy ainda, como é que era na época. Isso, claro. Mas, ele chega como campeão. E, assim, um cara pra ser campeão da kart e da Fórmula 1, chama a atenção. Chama a atenção. Chama. Ele não é qualquer um, né? Não é qualquer um na fila do pão. Não, não, não é, não. Muita gente fala mal dele e tudo. Porque lembra dele nos últimos anos. Onde ele tá... Realmente, ele não tava bem. Mas, tem que lembrar dos primeiros anos. Quando ele chega, como você falou. Ele chega lá, né? Ele quase ganha a primeira corrida. E, ele ganha o título no segundo ano dele lá. E, entre ele e o Rio, você prefere ele? Difícil? Que pergunta é difícil. Mas, enquanto você pensa na pergunta, eu quero dizer o seguinte. Porque eu sempre tive uma imagem do Rio de ser um bom piloto, mas que não é esse piloto todo. Eu sempre tive essa imagem dele. Só que, claro, quem viu tem uma concepção muito melhor do que eu, pra falar do Rio. Eu sempre tive essa concepção de que o Villeneuve era superior ao Rio. De que ele é aquele piloto que foi campeão circunstancialmente. E não porque ele era um cara fora de série, né? Então, eu sempre tive essa visão. Então, muita gente tem essa visão. Muita gente tinha essa visão. Deixou de ter quando ele saiu da Williams, depois. E fez algumas corridas antológicas por equipes pequenas. Inclusive, uma na Hungria. Que ele ia ganhar a corrida também com uma equipe de fundo de pelotão. Como se fosse hoje uma Haas. Ou uma Alpine, que hoje está em penúltimo lugar aí. Ele ia ganhar a corrida também. E o carro dele quebrou, faltando duas voltas. Ele ultrapassou Schumacher na pista. Na Hungria, numa época que a reta era curta. Era muito difícil ultrapassar lá. Sem DRS. Sem DRS. Entendeu? Falou tudo, então. E ele ia ganhar com esse carro. O Rio era muito bom piloto. Só que o Rio não dava espetáculo. O Rio andava redondo. Ele não era muito ousado nas ultrapassagens. Entendeu? Então, ele não era um piloto show. Como o Prost também não era. Por isso que eu acho que o Prost é muito subestimado. O Prost era um piloto simplesmente perfeito. Técnica beirando a perfeição durante mais de uma década. Um cara no auge total durante mais de uma década. Um cara que acabava o carro. Eu uma vez conversei com aquele mexicano que trabalhava na McLaren. Nossa, a minha memória eu vou te falar. Daqui a pouco eu não lembro o nome dele também. E ele falou para mim o seguinte. O Prost quando acabava a corrida. A diferença do Prost e do Senna, por exemplo. Acabava a corrida e trazia o carro para o boxe. O carro do Prost, assim, a grosso modo, basicamente falando. Era você encher o tanque. Calibrar os pneus. Dar uma limpada. Vamos para a próxima corrida. O do Senna chegava esbagaçado. Acabado. O do carro do Senna chegava esbagaçado e falava. Você quase só aproveitava a carroceria. Porque o motor não ia aguentar outra corrida. Nada quase ia aguentar outra corrida. Porque ele levava tudo do carro ao limite. Tudo. Tudo. O tempo todo. Então, era... O carro acabava o carro. Destruía o carro. Quando chegava o nome. E o Prost não. O Prost chegava o carro inteiro. E os dois disputaram ali, pau a pau, durante dois anos na mesma equipe. Então, você vê que as duas maneiras de ser podem levar o título. E o Prost termina em alta carreira, né? Sim. Ele sai um ano, né? E depois ele volta. E volta para ser campeão. Para ser campeão. E terminar a carreira como campeão. É assim. E os companheiros de equipe do Prost? Ele teve lauda. Ele teve Rosberg. Teve Senna. Teve Mansell. Imagina. Qual outro piloto teve pilotos desse nível como companheiro de equipe? Não tem. Os companheiros de equipe dele eram... Ele só não teve... Na época, ele só não teve o Piquet como companheiro de equipe. Os outros, todos os grandes pilotos, foram companheiros de equipe dele. E ele ganhou de todos. Só do Senna que ele ganhou um e perdeu outro. É. Ficou um num a um. É. Ficou num a um, entendeu? E aí é curioso essa do Senna. O pessoal fica bravo comigo que eu falo isso. O pessoal fica muito bravo. Mas assim, 88 tem muito ali e aí eu não vou culpar o Senna porque você tem que jogar com o regulamento debaixo do braço também. Lógico. Mas tem a regra do descarte. Tem. Que eu acho assim, eu não gosto. Eu particularmente não gosto. E é uma regra que influenciou diretamente na pontuação do campeonato. Sim. Porque o Prost, ele perde... Por favor, eu posso estar falando besteira. Mas se eu não me engano, o Prost, ele perde no descarte um segundo lugar. Sim. E o Senna perde um terceiro. E nessa diferença, o Prost acaba perdendo o título. É. Não, não tem... Ali o Senna ganhou muito, muito por causa do regulamento, né? Mas se você pegar o confronto direto deles, aí é que você vê como o Senna era mais rápido, era melhor tudo, né? O Senna... 88 e 89, né? 88, nas corridas que eles acabaram, que eu tenho essa estatística, tem lá no site. E 88, nas corridas que os dois acabaram, foi 7x5 para o Senna. E 89, que o Senna perdeu o título, foi 7x1 para o Senna. 7x1 para o Senna. É, não. No direto ali, o Senna tinha vantagem, né? Um contra um. Isso em corrida. Em classificação, eu nem vou falar, porque aí vão perguntar para mim por que eu acho o Prost o segundo melhor, se eu estou louco, porque a diferença aí fica ridícula. Monumental. É, fica monumental. Então, mas é monumental contra todos os companheiros dele, não é só contra o Prost. Contra todos. A maioria ganhou de zero, entendeu? Na época tinha muito menos corrida que hoje, então o pessoal também... Os carros quebravam muito, né? Hoje não quebra carro, não é, Matheus? Ah, não. É muito difícil. Muito difícil. Apesar que, assim, hoje também o piloto, como tem esse limite, né? Tem que usar tantos motores por ano, tantos não sei o quê. Às vezes o piloto, ele acaba também atirando muito o pé, não vai no limite do carro. Talvez o Senna não se desse tão bem hoje em dia, né? Talvez não. Porque o piloto tem que ficar... Aí ia tomar punição toda corrida, porque ele ia trocar de motor, trocar de... Não sei o quê, toda corrida. Mas isso é interessante, né? Porque vê que o Prost ganha em 89 mais pela constância do que necessariamente por terminar a frente do Senna. Isso, ele era muito regular. Uma qualidade, por exemplo, do Rio que a gente estava falando. O Rio era muito consistente, o Rio quebrava pouco o carro também dele. O Rio era um cara que também aprimorou, foi companheiro de equipe do Prost lá em 93, né? Ele aprimorou muito o jeito dele guiar o carro com o Prost. Então, foi logo no começo da carreira do Rio também isso, entendeu? Ele teve essa sorte de ser companheiro de equipe do Prost, como teve o Piquet e o... Ai, meu Deus do céu. O Piquet e o Prost tiveram a sorte de ser companheiro do Lauda. O Rio teve essa sorte de ser companheiro de equipe do Prost e aprendeu muito com o Prost. Aprendeu a tocada do Prost, como acertar o carro com o Prost, entendeu? E o Prost, como ele sabia que ele ia ser campeão e sair, o Prost foi muito aberto com o Rio. O Prost não era, né? Do Senna ele escondia tudo. Tinha uma cortina dentro do box da McLaren, Matheus. Tinha uma cortina separando a equipe do Senna da equipe do Prost. Porque as equipes não se suportavam. Eles ficavam sempre em vias de entrar na porrada, os mecânicos. Assim, o negócio chegou nesse nível, cara. Virou uma guerra mesmo. Virou guerra, virou guerra. E isso eu sinto falta, sabia? Dessa rivalidade dos pilotos. Porque quando eu peguei a Fórmula 1, você ainda tinha rivalidade, né? Você vai ter a rivalidade ali, querendo ou não, do Alonso com o Schumacher. Você vai ter a rivalidade que você vai ter ali do Hamilton com o Massa, que é aquela rivalidade hostil. Do cara, assim, eu não quero te ver na entrevista. É, é o próprio Hamilton com o Alonso. Com o Alonso, é. Você vai ter ali, durante o período do Vettel com o Alonso, que o Alonso falava que não respeitava o Vettel. Aí você vai ter depois do Hamilton com o Vettel, só que aí já começa a ficar naquele negócio de amiguinho. Hoje em dia o Verstappen com o Norris é amigo. Ai, desculpa, porque eu te ultrapassei. Desculpa. Pô, cadê a rivalidade? Cadê o cara que chega lá e fala, eu não quero ver ele pintado nem de ouro. Se ele aparecer na minha frente, eu vou dar porrada. Porque o Hamilton e o Verstappen em 2021 foi uma coisa linda de ver. Foi. Ali era guerra. Guerra. Era guerra. Hamilton e o Rosberg também, guerra. Guerra, exatamente. E eu falo até que o Rosberg subiu muito no conceito da maioria do público. Porque ele, todo mundo sabe que o Rosberg não tem o nível do Hamilton, mas ele se colocou numa posição de eu vou brigar com esse cara a todo custo. Não, o Rosberg eu respeito assim, muito, assim, mais que o pai. O pai era mais rápido que ele. O pai era muito rápido, mas não tinha nem 10% da inteligência do filho. Da constância, da regularidade e tudo. Ele se mostrou assim, se as pessoas achavam ele bonzinho, ele passou a ser considerado ótimo. Isso. Ele não é um gênio. O Nico não é um gênio. Não. Mas foi um ótimo piloto. Ótimo piloto. Excelente piloto. Piloto classe A mesmo. Muito bom. É, não. O cara, assim... E pra ele foi bom a Mercedes ter levado o Hamilton porque tirou aquele estigma de que ele tava batendo em velho, que era o caso do Schumacher. Exatamente. Tirou aquele estigma, já tava tendo uma porcentada aí, tá... O pessoal até brinca, né? É, é. Você tem razão. Você tem razão nisso. É. Ele bateu nos dois, deve estar campeão. É. Quando levar o Schumacher pra lá, ele vai trucidar o Nico, o Rosberg. Aí foi ao contrário. Ah, então é porque isso tá acontecendo, porque ele ficou velho. É. Não corre mais bem. Ah, tem velho até eu, não sei o quê. Porque as pessoas sempre querem ter razão, né? Ah, não. Já que elas achavam que o Schumacher ia trucidar, não trucidou, porque era aí, vamos ver o que aconteceu. Ah, esquecemos, é a idade. Então, só que aí não deram muita importância pro Nico, como você falou, porque bateu em bêbado, bateu em velho. Aí veio o Hamilton no auge, no auge, né? E ele conseguiu bater o Hamilton em 2010. Ah, quebrou o motor do... Isso é do automobilismo. Quebra o motor. Não, e naquele mesmo ano, se não me falha a memória, em Mônaco, o Rosberg teve que entregar uma vitória pro Hamilton, porque o carro quebrou também. Foi em 2016? Foi, deixa eu ver aqui. Ele ganhou justamente, não tem... É, exato. Não, gente. Foi justo, eu também acho, foi justo, foi um campeonato justo. É, lógico. O Rosberg, ele toma até umas atitudes, por exemplo, ali na Áustria, que ele bate com o Hamilton, né? Quem se deu mal naquilo foi o próprio Rosberg, porque ele perdeu muito mais pontos do que perderia se ele tivesse só sido ultrapassado. Exatamente. E mesmo assim, ele é campeão. Como você falou, ele foi pra guerra. Exato. Ele teve coragem e foi pra guerra. É o que as pessoas hoje pedem pro Norris fazer em relação ao campeonato. Exatamente. Exatamente. Tem problema aí na internet com o Norris. Um monte de apelido, amarelando o Norris, não sei o que, Norris. É. Só que hoje, nos dias de hoje, você fazer isso é difícil. O próprio Verstappen xingou o próprio carro e tomou multa por causa disso. Falou um palavrão sobre o carro dele. Não é que xingou alguém, nada. Sobre o carro dele. E tomou bronca, tomou multa. Quer dizer, hoje em dia as coisas mudaram. E é difícil pra velha guarda aceitar totalmente as suas mudanças. É difícil. Sim. E assim, eu não sou da velha guarda, mas eu não gosto do que virou a Fórmula 1. É, então. E você nem é da velha guarda. Eu não gosto dessa ideia, eu não gosto dessa ideia, eu não gosto dessa ideia de você tirar justamente o fator competição da categoria. Exatamente. O cara não pode xingar, o cara não pode reclamar do outro piloto, ele não pode botar o carro de lado porque tem que deixar tanto de espaço, ele não pode tocar na linha branca, ele não pode mexer durante não sei o que, ele não pode frear depois, não pode frear antes. Não pode nada. Pode nada. Não pode nada. Eu tô tentando achar aqui se foi em 2016 mesmo que o... É, foi, acho que foi em 2016 que o Nico Rosberg, ele tá à frente do Hamilton na corrida, em Mônaco, e aí ele tem um problema no carro, então ele tem que deixar o Hamilton passar. Ou seja, ali ele perdeu também por causa de problema mecânico. Sim, sim. Ele perde ele também. Não. Então, tem esses detalhes. O título dele foi legítimo. Foi legítimo, foi legítimo. Foi legítimo. Ele pilotou muito, ele aguentou aquela pressão, o Hamilton segurando ele em Abu Dhabi, ele aguentou a pressão acho que do Vettel que vinha atrás dele. Isso. Ali, a corrida, ele segurando a pressão. Cara, não é todo mundo que conseguiria aquilo ali não. Não, não é. Não é todo mundo não. Não, foi um ano louco pra ele, tanto é que ele falou, tô me aposentando porque um outro ano desse eu não aguento. É. Entendeu? Eu não aguento. Eu quase separei. Tive que fazer terapia, tive que fazer escola de guerra, tive que fazer tudo, entendeu? Tive que virar outra pessoa. Eu não aguento mais isso, por isso que eu não vou aposentar. E outra coisa, se ele fica pra 2017, eu me arrisco a dizer que o campeonato ia ser muito legal entre Hamilton, Vettel e Rosberg. Também acho. O campeonato ia ser muito, porque ele ia roubar muito mais pontos do Hamilton, por exemplo. Sim, sim. Ia ser muito mais equilibrado, assim, um campeonato que até o final, certamente. Iam ser três, né? Porque, na verdade, foi o Hamilton que o Vettel conseguiu segurar até mais ou menos metade do ano, né? É, até a parte asiática ali. Depois, eles... É. Aquela parte asiática foi um terror pra Ferrari. Foi um terror, é. Que tem a batida em Singapura, aí no Japão dá problema, não sei o quê. Foi um horror aquela parte asiática. Foi um horror, é. Mas, até então, eles estavam ali, pau a pau, muitas vezes o Vettel tá na frente. Sim. Sim. É porque o pessoal esquece disso também. Como o Hamilton acabou ganhando no final, ah, o Hamilton ganhou tudo fácil. Mais ou menos, não foi fácil, não. Ele teve adversário. Ele não teve adversário, talvez, em dois títulos dele. Nos outros, ele teve. É. Assim, o Bottas é que não foi adversário dele. É, o Bottas não. O Bottas não foi ali. O Bottas não é um piloto de ponta, né? É, eu concordo, concordo. 19 e 20 ali foi passeio do Hamilton. Foi passeio, é. 19 e 20 foi passeio. Eu concordo. Eu acho que... O Vettel também entra nessa. Porque o Vettel, dos quatro títulos dele, eu diria que dois ele ganhou de forma relativamente fácil, que é 2011, que ele passeia. E 2013, depois ali do... Não sei se foi da segunda parte da temporada, a Red Bull sobrou. Ganhou todas as corridas. É, ele ganhou tudo. Agora, 2010, ele era o azarão e ganhou. Sim. Porque o favorito ali em 2010 era Alonso e o Heber. E era o Heber. Eles eram os favoritos. É. No final da temporada. É. E 2012, ele ganha na última corrida ali no Brasil, em cima do Alonso. Depois de ter rodado na primeira volta... Foi. Ele deu sorte no carro dele não ter quebrado na batida ali. É. Muita sorte. Porque se ele abandona ali, acabou o campeonato. Acabou. Acabou. É, não tinha como. É. Mas o Vettel, eu acho que cai muito nisso também. Ele é um pouco subestimado. E o Hamilton também, nesse quesito. É que nem o Verstappen. O Verstappen, em 2021, tem a disputa com o Hamilton. Em 22, até a metade do ano, a disputa é com o Leclerc. Sim. Depois disso, a Red Bull sobra. E aí, em 23, a gente viu que o Pérez não dá conta. O Pérez não tem conta. Agora está tendo a disputa com o Norris. Então, é. O Pérez, assim... O Pérez não é um piloto também de ponta, né? Então, você põe um piloto super de ponta, como o Verstappen. O companheiro de equipe que é um piloto, assim, contando Fórmula 1, né? Eu não estou falando que o Pérez é mau piloto, né? Só não é o gênio, né? Isso. Na Fórmula 1, todos são muito bons. Todos. Mas, entre eles, o Pérez é um cara de outro nível, mais abaixo, né? Não dá para comparar. O Pérez estaria tomando dos outros pilotos que, fora o Verstappen, estaria tomando de todos os outros que estão. Na Mercedes, na Ferrari e na McLaren. Ele estaria tomando do mesmo jeito. Sim. Sim. É uma pena a Red Bull, por exemplo, não ter contratado o Sainz de volta. Fazer a velha dupla que fez no começo, né? Na Toro Rosso. Na Toro Rosso. O Sainz aí sobrando. E a Mercedes e a Red Bull não contrataram o cara. Tudo bem, a Mercedes ainda tem essa esperança no Antonelli. Vamos torcer para que... Eu torço para que se dê bem. Também, também. Mas, assim, a Red Bull não tem um cara certo para por lá. Tanto é que renovou mais dois anos com o Pérez. É uma pena isso. Porque seria legal ver uma disputa ali também. Sim. O Pérez, ele claramente não consegue acompanhar o Verstappen. É claro. E seriam poucos os pilotos que conseguiriam acompanhar o Verstappen. Poucos? Poucos. Poucos ali que conseguiriam. Realmente, é uma pena. Ainda bem que a McLaren deu uma graça para o campeonato. Porque eu falo aqui no canal o seguinte. Eu falo que o meu problema não é o mesmo piloto vencer o campeonato sempre. O meu problema é não ter competição. É o cara vencer sem ter com quem disputar. Se o Verstappen disputa até a última corrida contra um adversário e ganha 24, 25, 26. Pô, legal. Ele estava em segundo tempo. Eu não tenho ideia de que temos assim. É. Mas... Não tem problema. O problema para mim é não ter a disputa. É. Para mim também. Exatamente. O meu problema é exatamente esse. É uma coisa sem disputa. Aí perde a graça. Se você só saber quem vai ganhar de antemão, aí perde a graça. A corrida tem que ter a disputa na frente, né? Entre os ponteiros. Porque é falar, mas o meio de pelotão está animado. Mas o que o público quer ver é a disputa pelo primeiro lugar. É. Não é o cara chegando em décimo, em nono, em oitavo. Tanto é que 2021 teve menos ultrapassagens do que 2020. Teve menos ultrapassagens do que 2022. E mesmo assim, foi uma temporada melhor. Foi muito melhor. Porque teve disputa na frente, né? Foi muito melhor. Eu acho que se você olhar os últimos 15 anos da Fórmula 1, até 20 anos da Fórmula 1, é 2021. E por incrível que pareça, essa temporada estão sendo as melhores. Eu ia te perguntar isso agora. Das que você acompanhou, né? Das temporadas que você acompanhou na sua vida. Quais você considera que são tão boas quanto 2021 ou melhores que 2021? 86. 86 foi uma temporada espetacular. Que você tinha até a três corridas do final, duas corridas do final. Piquet, Mansell, Prost e Senna, que podiam ser campeões. Quatro pilotos muito icônicos, né? Muito icônicos. Alguém pode falar alguma coisa de um ou de outro, não importa. Mas eles muito icônicos, os quatro fantásticos. Aquela foto que ficou para a história da Fórmula 1 com eles. Pilotos que eram muito rivais, que fizeram guerra um contra o outro várias vezes. Chegando até a penúltima corrida. O Senna ainda tinha uma... Acho que não tinha mais. Acho que não tinha mais. Mas até a penúltima corrida tinha a chance de ser campeão. Então, você chegou na última com três. Com chance de ser campeão. O Piquet, o Mansell e o Prost. O Prost sendo azarão. Porque a Williams era melhor do que a McLaren. O que é raríssimo acontecer. Você vê na história um piloto ganhar sem ter o melhor carro. É raríssimo, né? E o Prost ganhou o título. Numa corrida também espetacular na Austrália. Fechou com chave de ouro. Para mim, é a temporada da minha vida. A que eu mais gostei de todas. Não foi o brasileiro que ganhou. É, não foi o brasileiro. É, foi o francês, né? Mas foi uma temporada... Para quem gosta de automobilismo, quem quer rever alguma coisa, reveja 86. Desde a primeira corrida. Porque é espetacular a temporada. Eu vou assistir na FUTV, hein? Assista que você não vai assistir. Vou botar na FUTV para assistir. E você vai entender muitas coisas em relação ao Senna também. Porque desses quatro, o carro dele era o pior. Entendeu? E ele fez polis e ganhou corridas, assim... Espíritas. Espíritas. Como foi a primeira vitória dele no Estoril, em Portugal? Portugal. Uma vitória espírita, onde ele pôs uma volta em todo mundo. Você falava... Quando acabou a corrida, eu falei... Meu, o que é isso? O cara pôs uma volta em todo mundo. Na chuva. Eu falei... Acabou. Acabou. Perdeu a graça o negócio. Ele vai ganhar todas, né? Ainda bem que não aconteceu isso também. Porque também isso seria chato. Não importa se é brasileiro. Você vê um cara só ganhar sem disputa, como o Matheus falou, fica chato. Não, fica chato. Fica chato. É claro que, por exemplo, tem um brasileiro vencendo tudo. A gente vai torcer para que ele seja campeão. Para que ganhe a corrida e tal. Mas, sem ter a competição, perde muito do brilho do que é o esporte. Exatamente. Do que é a competição. Exatamente. O legal é isso. Eu acho que uma das coisas que geram também esse ícone do Senna é a disputa com o Prost. Sim, não tem dúvida. Eu acho que é o maior, inclusive. É, porque senão você não tem o negócio do herói e do vilão, né? Isso. Você não tem esse impacto. É, é. Vilão, assim... Vilão que a imprensa brasileira fez... É, aqui. Aqui, exato. Como é vendido aqui. Isso, é. Porque ele não era vilão coisa nenhuma. Ele estava lá para ganhar, igual o Senna, ele queria ganhar. Exato. E a equipe dele já era bicampeão lá, né? Exatamente. A equipe dele. É assim, né? Então, pode falar. O Ron Dennis, com certeza, antes de contratar o Senna, deve ter falado para o Prost, olha, eu estou tentando trazer o Senna. O Prost fala, traz quem você quiser, meu. Entendeu? Traz quem você quiser. Porque o Prost era o melhor piloto do mundo. Traz quem você quiser. Eu estou nem aí. Nunca o Prost esperava que o Senna fosse ser aquilo. Não esperava. Nem eu esperava. Apesar de o Senna já estar na Fórmula 1 desde 84. O Prost era o Prost. O Prost era o professor. Era o cara que, se o carro não fosse bom, em cinco corridas o carro ficava bom. Porque ele dava um jeito. Porque o feedback dele era maravilhoso. Era o famoso engenheiro pilotando o carro. Tinha uma aura, né? Por isso que o apelido dele... O professor não é apelido só aqui no Brasil. É no mundo todo. Professor. Porque ele manjava muito. E ele não esperava aquilo. Quando o Senna sentou, ele viu aquela... Ele viu um cara animalesco dentro do carro. E o carro aceitando o que o Senna fazia... Ele deve ter... A cabeça dele deve ter feito assim, ó. Entendeu? O que esse cara fala? Como é que ele consegue isso? Como é que ele consegue isso? Não, é interessante. É interessante ver essa visão dos pilotos, né? Porque conversar com quem viu é diferente. Você tem uma outra visão. Por exemplo, com certeza... Eu vou assistir aqui a 86. Com certeza eu vou ter uma visão um pouco diferente de uma coisa ou outra. porque eu não vivi o impacto daquilo no momento. Exato. Eu já sei. Eu já sei quem venceu. Eu já sei o que aconteceu. Eu já sei quem são as figuras ali. Isso, isso. Exatamente, é. Então eu vou ver com uma outra perspectiva. Com uma outra visão. Eu não vou ter um impacto. É diferente de quem viu... Por exemplo, a minha geração viu o Hamilton. Viu o Vettel. Viu o Verstappen e tal. É diferente para quem vai assistir Fornão daqui 20 anos. Não vai ter visto esses caras. Mas vai falar, ok, né? Vou dar uma olhada numa corrida ou outra aqui. Mas vai ser outra cabeça, outra visão, né? Para enxergar o... Falou tudo, Matheus. Falou tudo. Falou tudo. Eu, quando vi o documentário, por exemplo, do Fangio, que tem um documentário muito bom, né? Num stream aí. Até esqueci qual é. Que eu sugiro, quem tiver esse documentário à disposição a assistir. Você passa a respeitá-lo muito mais. Não só pelo que você ouviu falar, mas você vendo muitas cenas, né? Você passa a respeitá-lo muito, entendeu? Você passa até a admirá-lo. Não só a respeitá-lo. Admirá-lo. Mas duvido que a mesma admiração de quem, na época, trabalhava na Fórmula 1 e acompanhava a Fórmula 1, todas as corridas, devia achar o cara um deus. Entendeu? Deia achar o cara um deus, né? É o que você está falando. É diferente mesmo, né? É. Ele vence cinco títulos por quatro equipes diferentes, né? Ninguém fez isso. Ninguém fez isso além dele. Ele tem as melhores taxas de aproveitamento até hoje, de vitórias e tal da Fórmula 1. Cinquenta por cento, eu acho, né? É um negócio... Se não fosse cinquenta, é quarenta. Puxo agora aqui, deixa eu ver. É fora da realidade. É fora da realidade. É uma coisa que hoje em dia não acontece, assim. Não, não tem como. Cadê... Deixa eu ver... Estatísticas de vitórias, por exemplo. Porcentagem. Quarenta e sete por cento. Depois, o mais próximo dele é o Ascari, com quarenta. Imagina. Quarenta e sete. É uma coisa de um cara hoje com duzentas corridas ter noventa e sete vitórias. Com duzentas corridas na Fórmula 1. Da era moderna, o primeiro vai ser o Verstappen, com trinta por cento. Aí vem o Hamilton também com trinta, só que o Verstappen ganha naquele trinta ponto zero cinco. É certo. Aí vem o Schumacher com vinte e nove. Aí o Senna, por exemplo, vai aparecer com vinte e cinco por cento. Que já era estrondoso. Já é. O resto de vitórias do Jack Stewart, que era vinte e sete, durou duas décadas. Todo mundo achava que ninguém ia quebrar isso. E o Prost é quem quebra, não é? Acho que é o Prost. Acho que é o Prost. É o primeiro a quebrar o Prost. É porque, ó... O Stewart tem vinte e sete vitórias. Ele é o nono maior da história até hoje. Tá vendo? Aí a frente dele tem Mansell com trinta e uma, Alonso com trinta e duas, Senna com quarenta e um, Prost com cinquenta e um, e o top quatro de pilotos mais da era moderna. Você vai ter o Vettel com cinquenta e três, o Verstappen com sessenta e um, o Schumacher com noventa e um, e o Hamilton com cento e cinco. A era moderna gerou os maiores domínios, né, da história. Sim, gerou os maiores domínios, porque também é muito mais corrida, né, F1, assim, quando começou a primeira década, tinha seis, sete corridas por ano. Quando eu assisti F1 na década de setenta, se eu não me engano, eram doze corridas por ano. Depois passou pra quatorze. Eu lembro quando passou pra dezesseis, já reclamaram. Pô, dezesseis corridas já é muito. Entendeu? Imagina, hoje nós estamos em vinte e quatro, né? Se contar as sprints, são trinta. Nossa, é mesmo. Se contar as sprints, são trinta corridas por ano. É, tem que parar por aí, né, porque mais que isso é demais também, né? É, tá ficando insustentável pra categoria. É, é, mais que isso é demais, né? Eu conheço uns caras lá, eles estão, eles estão bem, estão meio por aqui, viu? E, você colocou uma notícia outro dia aí, eles falaram, cara casado não se sustenta trabalhando na F1, a não ser que o cara seja o chefe de equipe, que ele pode viajar e levar, levar a esposa, algumas vezes leva os filhos, mas, um cara, mesmo engenheiro top, né, que não pode levar a família, o cara fica cinco meses fora do carro, fora de casa, no ano. Como é que você se sustenta no casamento, assim, entendeu? Você perde os filhos crescendo, você perde tudo, a mulher, né, fica cinco meses sem te ver, é complicado, tá? Tem que, Fórmula 1 tem que parar, e eu acho que tem que esticar um pouco o calendário, começar na primeira semana de março e até meio de dezembro, na minha opinião, tinha que ser assim, né? É, ou então começar no finalzinho de fevereiro, né? Sim, sim, finalzinho de fevereiro, como era antigamente corrido, já teve corrido aqui, várias corridas de fevereiro aqui. É, agora, agora eles ficam ali, é porque eu acho que esse ano vai até dezembro, esse ano eu acho que tem corrido em dezembro. Acho que tem, né? E aí eles ficam metade de dezembro e janeiro inteiro de férias, né? Aí em fevereiro é que as coisas começam a voltar na fábrica, tem apresentação de carro, aí depois vai ter teste pré-temporada no final de fevereiro e tal, né? É bem puxado mesmo. Eu até falo assim, da perspectiva do criador de conteúdo, quanto mais corridas melhor, porque gera mais engajamento. Sim, sim. Agora, da perspectiva do torcedor comum, eu como torcedor comum, como pessoa que gosta de acompanhar o Fórum, chega uma hora que fica demais já. Bate já na coisa, você fala, cara, já tá demais, já tá. Até porque a maioria das corridas não são espetaculares. Se fossem corridas espetaculares, você ia falar, nossa, eu quero 50 por ano. Mas não são. É que nem futebol. Futebol, vamos ser sinceros, de dezenas de partidas que tem todo mês, uma ou duas são boas. Se muito. Se muito, é. É porque é um esporte muito popular e a pessoa assiste mesmo sendo ruim ali o jogo. Eu estou sendo ruim, Mas se você for ver a proporção de partidas boas para partidas ruins, é discrepante assim, absolutamente. muito. Falou tudo. Falou tudo, é. Eu nunca, eu, até 10 anos atrás, eu era fanático por futebol, adorava futebol, via tudo. E aí eu comecei a achar o jogo tão ruim, eu comecei a ver menos, menos, menos. Hoje eu não vejo nada. Eu fui ver, esse ano, a final da Champions, eu falei, bom, deve ser um jogão, porque são os dois melhores times da Europa, que provavelmente são os dois melhores times do mundo. Eu assisti aquele jogo, quando acabou o jogo, virei assim, eu e o amigo meu, de repente eu falei, meu, fala sério, cara. Aí foi a final da Champions. Meu, que jogo horrível, cara. Real Madrid, que gasta um trilhão por mês, e fala é salarial, não joga nada. Falei, que isso, cara? se fosse vir jogar o Campeonato Paulista aqui, na década de 80, esse Real Madrid de hoje, chegaria em quinto, sexto lugar, Campeonato Paulista. Ah, não, mas os times paulistas eram muito melhores naquela época. Sim, sim, sim. Era muito melhor. O futebol brasileiro era muito, não, hoje parece que é outro esporte, né? O futebol brasileiro de hoje, e o de 30 anos atrás, o 40, é, parece outro esporte. Eu não vou nem tão, eu não preciso nem ir tão longe. se eu pegar o futebol brasileiro há 15 anos, era tecnicamente muito melhor que hoje. Sim, já era melhor. Eu lembro, eu lembro assim que era mais bonito de assistir, tinha mais drible, mais gol, era, era mais gostoso de você ver uma partida de futebol. Hoje, é muita tática e pouca técnica, não tem, sabe? Pouca técnica. E o esporte não evoluiu, né? O esporte, parece que ele deu o contrário, ele virou o contrário. Envoluiu, envoluiu. Envoluiu. Olha o seguinte, eles são muito atletas, os jogadores, você vê que eles são atletas mesmo, os caras são rasgados, mas não sabem jogar bola, meu. Não sabem dominar a bola. Não sabem dominar, não sabem dar um passe de 5 metros, não sabem que isso é um espécie. O cara não consegue dar um passe de 5 metros, meu. Exatamente. Eu também quero dar uma camisa aí pra mim, que assim eu também jogo, pô. É, não, é desse jeito. Os caras, eu falo assim, que além da técnica ter diminuído, a inteligência também foi embora, porque os caras não conseguem mais pensar futebol. Nada. É impressionante. Eu sou são paulino, mas eu sofro, eu até nem busco mais assistir as partidas, porque a última, por exemplo, contra o Corinthians, foi um terror. Um terror. O São Paulo, com dois a mais em campo, conseguiu levar a pressão do Corinthians. Com dois a mais em campo. E do Corinthians, que não joga nada, tá com a bola de lançamento. Pra piorar, pra piorar. Eu sou corintiano. Então, pra ver como é que foi o jogo, né? Horrível. Mas, mas com esse nosso desabafo futebolístico aqui, eu quero te fazer a última pergunta aqui, pra gente encerrar esse nosso bate-papo, Adalto. A gente falou muito de passado, né? De histórias de grandes pilotos e tudo mais, mas eu quero te perguntar agora de 24, você acredita num título do Norris, ou acha que ele não tá com esse cacife todo, pra tá brigando ali pela vitória toda corrida até o final, e quem sabe tirar do Vestapen? Olha, eu adoraria que o Norris desse uma de Rosberg, desse uma de Hamilton em 2007, sabe, sangue nos olhos, vou pra cima, e aí pouco importa quem ganhar, mas ele ir pra cima, entendeu? Mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu espero que aconteça pelo bem do Norris. Hoje tá muito pro Vestapen. São 53 pontos ainda? 52, eu acho, ou diminuiu? Deixa eu levantar a tabela aqui. Eu acho que são 52. 52 é uma diferença boa ainda, faltando aí seis corridas, mas tem as três sprints. O Norris tem que entrar pra ganhar. Não que ele vá ganhar, mas ele tem que entrar pra ganhar todas. Ele tem que ter esse sangue no Norris. Ele tem que colocar isso na cabeça, colocar isso na cabeça do engenheiro dele, do André Estela, do Zach Brown, falar assim, eu quero, eu tenho que ganhar todas. Vocês têm que me ajudar. Entendeu? Porque eu vou dar tudo aqui pra ganhar todas. Fazer pole e ganhar todas. Agora, se ele vai conseguir, eu não sei, se ele conseguir, seria uma virada histórica. Seria. e seria um título assim, que ninguém ia esquecer. Mas, sinceramente, eu acho que está 70% ainda pro Verstappen. São 52 pontos de diferença mesmo. São 52. O que mais me chama atenção, Adalto, é que, se a gente pegar o que era a Fórmula 1 ali, quando chegou em Miami, quando a McLaren decola na temporada, essa diferença não mudou muito, de lá pra cá. Quase nada. E, então assim, o Verstappen, mesmo com a Red Bull em declínio, né, na temporada, ele conseguiu tirar muito ponto do Norris. Muito. Muito. E o Verstappen, assim, ele mostra que é um gênio, né, é assim. Sim, não. Se fosse ao contrário, se o Norris tivesse 52 pontos na frente, e o Vespa hoje com o melhor carro, eu ia falar, olha, é 50, 50 pra cada um. Mas como é o Norris, que tecnicamente eu acho ele excelente, eu não tenho nada pra falar dele tecnicamente, ele é perfeito, ele bem na perfeição, mas e falta sangue nos olhos dele, entendeu? Falta ele querer, falta ele fazer o que eu te falei, falar com a equipe, até, copiar assim, não, não tem que pedir copiar, ou deixa eu ganhar, não, isso não. Mas tem que falar com a equipe, vocês têm que, eu que tenho chance, vocês têm que me priorizar, eu quero ganhar todas, eu vou entrar pra ganhar todas, entendeu? Eu não vou fazer outra coisa na vida, até o final do ano, eu só vou dormir no banheiro, e Fórmula 1. Então, ele tem que fazer isso, se ele não fizer isso, ele não ganha do Vespa, porque o Vespa tem o sangue nos olhos, que ele não tem. É, exato, eu também penso assim, eu tenho a razão bem parecida, eu acho que tá faltando pro Norris, esse, esse brilho de campeão. Isso, isso, se aparecer, é a hora de aparecer, se aparecer, ele conseguir essa virada, mesmo que não consiga por uma, por um infortúnio, uma quebra, um problema qualquer, bom, aí, mas se ele conseguir ganhar a próxima corrida, e ganhar outra, você começa, opa, o moleque tá começando a realmente mostrar que é material de campeão, entendeu? E aí, pra 25 surge como favorito, se a McLaren mantiver nesse nível aí. Sim, sim, eu acho que em 2025 vamos ter um campeonato, ó, hum, tô torcendo por isso, tô torcendo por isso, chega ali, imagina, imagina comigo aqui, você aí, fã de Fórmula 1, ó, 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 McLaren com Piastro e Norris com carro top, Red Bull com Verstappen com carro top, Ferrari com Leclerc e Hamilton carro top, e a Mercedes ali com o Russell, e o Antonelli vai estar começando, não vou nem cobrar ele, o Russell ali um carro top, rapaz. Nossa, vai ser um daqueles, tomara que seja um 1986 de novo, vai ser a maior chance. Tomara, tomara, caos, eu quero caos, eu quero os caras tinta ali, na rua. Cada um ganha uma, no meio do ano tá todo mundo mais ou menos com os mesmos pontos, próximo um dos outros, né? Quero caos dentro e fora da pista. É, também, também. Ah, mas fora da pista a Fiat desgraçada não deixa. É, não deixa. É uma pena. É uma pena, é uma pena. Mas Adalto, foi um prazer enorme, esse bate-papo, foi muito legal, muito bom, com certeza a gente tem muito mais coisa pra conversar aí futuramente. Quero agradecer demais, e por mais que eu saiba que o pessoal já te conhece do Autoracing, quero que você fale aí do seu trabalho, que você fale, né, como o pessoal pode te achar aí nas redes, fique à vontade. Tá bom, eu agradeço também muito, o Matheus sabe o quanto eu gosto dele, e admiro o trabalho dele. Eu sou o dono do site Autoracing.com.br, é um dos sites mais antigos que tá aí no ar, no Brasil e no mundo, tá há 24 anos, né, também faço vídeo, faz vídeo de corrida, quando tem corrida, não é que nem o Matheus, às vezes é quando tem corrida. e eu faço um vídeo durante a semana, no canal Autoracing Podcast, e é isso, sou jornalista, fanático, respiro, Fórmula 1, assim, acho que, eu acho que foi desde a primeira vez, desde 1972, que eu peguei o vírus lá, que o Emerson Fittipaldi, quando passou a mão na minha cabeça, me passou o vírus, e de lá pra cá, eu virei um completo, como eu digo, minha mulher diz também, um retardado, por favor. Valeu, obrigado, valeu, Matheusão. Não, é isso aí, muito obrigado, Adalto, obrigado a todos que nos acompanharam, durante esse bate-papo aqui, deixe o seu like, entra lá na Autoracing, vou estar deixando o link aí também pra vocês, e quem quiser entrar também nos nossos parceiros, tem as camisetas da Paddock BR, que nem essa aqui do Vettel, legal, é só colocar o cupom Ressaca F1, ou Ressaca Motor, vai ter desconto, vai ter frete grátis, tem também a Instant Game, pra quem gosta de videogame, os links estão aí na descrição, obrigado Adalto, obrigado pessoal, grande abraço, valeu e falou.